Salve ao Cristo Presidente, salve ao amor impotente, que te revoitou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu pela morte, que o milhão se obedeceu com Jesus. O milhão se obedeceu com o Senhor e glória de Deus. O milhão se obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo Presidente, salve ao amor impotente, que te revoitou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo, Mãe do Céu, exaltou, que te revoitou a cruz e te recebeu a luz. Salve ao Cristo Presidente, salve ao amor impotente, que te revoitou a cruz e te recebeu a luz. Salve ao Cristo Presidente, salve ao amor impotente,